Fala pessoal, bem-vindos ao canal JStudio. Estamos trazendo mais um dia de treinamento para te ajudar a ser um operador de caixa. E hoje vamos trabalhar novamente com o nosso PDV, o Nex. Como vocês estão vendo aqui, ele está mais completão. Estamos com a versão atualizada 2021. Então, está show de bola. Então vamos deixar de enrolação. Se inscreve nesse canal, deixa aquele like, aciona o sino e compartilha aí para alcançar novas pessoas. E vem com o dia aí. Já estamos de volta. Essa aqui é a interface do Nex. Esse aqui é um dos programas que eu gosto muito de trabalhar, porque ele tem muitas funções. Já trabalhamos com eles, já trouxe aqui no canal duas aulas, onde a gente aprendeu aqui muita coisa a usar, tanto ele pelo celular, como emitir nota fiscal ao cliente, cadastrar usuário. Tem muita coisa. Já vem vários produtos aqui cadastrados para você já começar a treinar. Tem muita coisa aqui que você pode estar aí trabalhando. Mas vamos focar aqui no nosso PDV, que é essa parte daqui, a venda no caixa. Nós vamos realizar algumas vendas aqui para você ver alguns comandos desse programa. Se você quiser que eu traga mais aprofundado, ensinar você a mexer todas as funções desse programa aqui, é só deixar aqui nos comentários. Que já posso trazer com o próximo vídeo. Ok? Estamos aqui no PDV. Você pode apertar F3 aí no seu teclado. Que ele já vai direto ao nosso sistema de venda. Ok? Pronto. Ele aqui fica... Esse aqui é o nosso PDV. Como ele é a função gratuita, eu só trouxe essa função para eu poder trazer essa aula para você, ele fica assim mesmo. Tudo sem graça, né? Mas a partir do momento que você compra esse programa, você já pode colocar aqui o logo, a logo marca da sua empresa. Você já pode colocar aqui e tal. Já deixei tudo bonitinho aqui. Pode ter, obviamente, vai desbloquear outras funções também. Bem, aqui tem algumas teclas de comando que você tem que ficar atento. F2, você vai colocar para finalizar. Quando você for finalizar a venda, fechar a venda. F2, no outro programa que a gente está acompanhando as aulas, viu que no outro programa que a gente trabalhou, na semana passada, era no F12. Aqui já é F2. Você já vê que já muda de um programa para o outro. Aqui é para consultar cliente. F5, que são os clientes VIPs aí. Para dar desconto, F3. Observação, se você quer alguma coisa que você colocou em observação, F4. Se tem alguma mercadoria para entregar, F9. Aqui é a parte do administrador. F6, aqui já é com o plano premium, né? Eu já não posso mexer. Calculadora, né? A grande maioria que vai iniciar um operador de taxa tem dificuldades em relação à matemática financeira e tal. Então, esse programa já traz aqui a calculadora para você já ir usando aí na hora de fazer as transações. Nesse três pontinhos temos mais funções aqui. Tem a balança. Calcular o peso pelo valor da venda. Quantidade. Tal, concluir. Você pode personalizar. Tem mais funções aqui em personalizar. Pode começar pelo produto e depois informar a quantidade. Começar pelo produto e não passar pela quantidade. Você vai colocando aqui, ó. Mostrar código de barra do produto na lista de íntens. Desativar a busca automática de produtos. Aumentar o tamanho da fonte, pá, pá, pá. Você pode fazer tudo isso aqui. Tem mais funcionalidade, ok? Então, vamos aqui apertar Enter nesse espaço daqui. E ele já mostra alguns produtos, ó. Para a gente poder estar trabalhando aqui, ó. Aqui com algumas fotos. Vamos supor aqui que o rapaz aqui queira comprar. Aliás, isso aqui foi o cadastrei, né? Nas outras aulas. Agora que eu estou vendo aqui. Ele quer comprar um bolo. Vamos colocar um bolo aqui. Aí, aqui já mostra aqui. Já fica selecionado aqui, ó. É para você colocar a quantidade. Ele quer comprar, vamos supor, quatro bolos aí, né? Porque você colocou a quantidade, você aperta Enter. Para ele lançar aqui na nota. Já foi lançado aqui na nota. Que foram quatro bolos no valor de cinco reais e vinte reais. Mas ele quer levar, obviamente, você aperta Enter de novo. E ele quer levar aqui o Guaraná. Você vai ter que cadastrar os produtos lá no começo. Na próxima aula eu posso mostrar. Para poder já ir praticando aqui. Beleza? Como eu já tenho cadastrado, ficou mais fácil. Quer levar dois refrigerantes? Pronto. O valor deu aí, né? Trinta reais. E vamos apertar F2 para fechar a venda. Beleza. Bem. É uma peninha aqui, né? Que eu estou vendo agora. Eu baixei esse programa agora. Para treinar aqui com vocês. Não podemos. Eu não tenho como trazer nesse programa. É para a gente treinar no cartão. Lá no Fenix. Treinei, né? Eu passei algumas vendas no cartão com vocês. Já nesse daqui eu não posso. Só no plano Pro. Aqui é só dinheiro. E também link de pagamento. Hoje em dia, pagamento virtual e tal. Podemos também praticar por aqui. Mas não tem o que eu queria. Vamos supor que ele te deu 50 reais. Deu número inteiro ali. Fica fácil demais, né? 20 reais de troco. Se eu apertar aqui. Enter. Para finalizar. E F2 você... Para salvar direto no computador. Você apertaria F2. Ok? Então é só isso. Vocês podem ver que não tem mistério. Você pode praticar. Pode vir aqui e ir praticando. Você vai fazer o seguinte. Você viu... Você viu aqui que só tem como treinar a dinheiro e por link de pagamento que vai ficar a mesma coisa. Não tem muita coisa para se falar. Então você pode fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Cadastrar produtos. E vai aqui, ó. Cadastrar produtos. Aí você vai cadastrar alguns produtos para você treinar. Ok? Então você vai colocar a descrição do produto. Vai colocar aqui a categoria se você quiser. Esse aqui não precisa colocar peso. Peso bruto. Nem nada. Marca também. Não precisa colocar. A localização não precisa. Você vai colocar o preço de venda. O preço de venda do produto. O preço de custo do produto. O estoque atual. Unidade média. Que você trabalha. E o limite de estoque que você trabalha. Então você vai preencher essas informações que eu acabei de falar. O resto não precisa. Se você quiser para ficar mais bonito. Você coloca uma imagem aqui do produto. Mas também não precisa, tá? Se você não quiser. Ok? Tem essas outras funções que você pode estar mexendo. Mas não vai precisar. É só isso. Começa a cadastrar os produtos. Depois você vai voltar lá para o seu PDV. E vai fazer as vendas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Se você quiser que eu traga. Mostra as outras funções para você. É só colocar aqui na descrição. Se quiser que eu traga um outro programa. Que eu possa trabalhar com a função de cartão. É só falar também. Que eu posso estar trazendo na próxima aula. Ok? Então é isso aí. Que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho